Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou desmistificar uma coisa que acontece muito em muitos criadores aqui, que é o seguinte, muitos criadores vendem um marreco Ashen Dian Duck como marreco cayuga, sendo que marreco cayuga, basicamente a gente não tem nenhum registro de nenhum criador dessa raça aqui no Brasil. O marreco cayuga tem origem na América do Norte, não tenho certeza de certinho qual país que ele foi originado, mas eles sabem que veio da América do Norte, com a intenção de produção de carne e ovos. Provavelmente ele tem origem no pato selvagem americano, que é um pato preto selvagem americano, com alguma inserção ali do marreco hoeing, que é um marreco de porte grande, que também é outra coisa, que é um tema para um outro vídeo, que a gente também, basicamente, a gente não tem nenhum criador no Brasil. Só que o pessoal costuma vender falando que é hoeing, porém a gente não tem nenhum registro de um criador de hoeing no Brasil. Mas enfim, isso aí é um tema para um outro vídeo. E o outro marreco, que realmente é um marreco que a gente tem aqui no Brasil, que é o Ashen Dian Duck, que é um marreco de porte pequeno, que tem origem também do pato selvagem preto americano, porém ele também tem inserção do marreco Mallard, que é o pato real, que é um marreco de porte pequeno. E o Ashen Dian Duck, ele foi destinado totalmente para ornamentação, não é igual o Cayuga, que tem origem para produção de carne e ovos. E o Ashen Dian Duck, aí a gente sabe que a origem foi originada nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui uma foto do Cayuga, para vocês verem qual a diferença, o tamanho do porte do animal, e também, principalmente, a barriguinha dele ali, que a gente chama de quilha, que é bem, quase arrastando no chão. Já o Ashen Dian Duck, por ser um animal de porte pequeno, por pesar por mais ou menos 900 gramas, a média, ele não tem isso. Ele é um pato bem pequeno mesmo. Ele é um pato realmente destinado para ornamentação, que eu vou deixar a foto dele aqui. Outra característica bem legal, bem interessante do Ashen Dian Duck, o Cayuga também apresenta isso aí, é a coloração dos ovos. Muitas vezes a gente vê na internet o pessoal falando sobre aquela galinha Yansemani, por ela ser totalmente preta, falam que os ovos dela também é preto. Só que isso é um mito, os ovos delas não é preto, é creme. Já do Ashen Dian Duck e do Cayuga, sim, os ovos são pretos. Principalmente assim, quando a fêmea começa a iniciar a postura na temporada, os ovos é cada vez mais escuro. Conforme vai passando o tempo, ele vai clareando. Eu vou deixar também aqui uma foto para vocês verem como que é. Às vezes eu tenho problema quando eu envio ovos para algum criador, eles falam, Renato, os ovos vieram estragados, vieram estragados porque estão com coloração escura. Mas essa é a característica da raça. Uma outra coisa legal também, isso é levado em conta, que a fêmea do Ashen Dian Duck, ela pode, conforme o passar do tempo, ela ir clareando, ela ir ficando com manchas brancas ou ficando até quase totalmente branca. Já o macho não pode acontecer isso, tá? O macho tem que ser totalmente aquele verde metálico. Nos vídeos aqui eu vou mostrar uma fêmea que ficou praticamente branca aqui na minha criação e eu também tenho a variedade, a variação de coloração que é a chocolate. Eu tenho três fêmeas. Eu não sei de nenhum outro criador que tenha essa coloração aqui no Brasil. Inclusive, se tiver alguém aqui que tiver, me manda mensagem aí falando que eu quero trocar informações com ele, tá bom? Outra coisa, para quem não me segue nas redes sociais, todas as minhas redes sociais estão aqui no rodapé do vídeo, tá bom? Só dar uma olhadinha lá e eu vou também deixar elas acopladas aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu crio conteúdo todos os dias para as outras redes sociais, tá? Estou meio sumido aqui do YouTube, porque dá um pouco mais de trabalho gravar vídeo aqui para o YouTube, mas pretendo pelo menos uma vez por semana trazer vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigado e bora para o vídeo. Ó, esse é um casal de Ash Indian Duck padrão mesmo. Se tiver coloração, aquele verde metálico, né? Ele é muito confundido com o Cayuga, só que o Cayuga não é de conhecimento que tenha algum criador aqui no Brasil, porque ele é um animal de porte grande, bem grande mesmo. Ele tem por volta de 4 quilos, por aí. Então a gente não tem o Cayuga no Brasil. A gente tem o Ash Indian Duck, que é uma ave de porte médio, bem menor do que o Cayuga original. Ele é por tamanho mais ou menos de um malar. Uma coisa legal de observar é... A fêmea, depois que ela completa dois anos mais ou menos, um ano e meio, ela começa a perder um pouco a coloração. Bom, às vezes acontece de não perder, mas pode acontecer de perder a coloração. Eu vou mostrar para vocês como elas vão ficando. Inclusive é mãe dessa aqui que eu estou gravando agora. Olha a coloração dessa fêmea aqui. Essa fêmea é escura igual àquela. Ela é a mãe dela. Ela é mãe daquela escura, né? Você vê que ela perdeu bastante a cor. Se vocês forem dar uma olhada nos meus primeiros vídeos aqui do YouTube, vocês vão ver que ela não estava nessa coloração. Eu já tinha ela e ela não estava nessa coloração. Quanto mais velha vai ficando, mais branca ela vai ficando. Vou mostrar para vocês também as outras cores e variações que tem também. Eu tenho a chocolate também, que é bem rara. Olha a diferença dela para a filha dela. Não dá para acreditar que é mãe dela, né? Mas ela tem uma tendência a vir perdendo a cor. Pode acontecer de não perder, mas é muito provável que perca. Separei esse terno aqui que eu vou deixar para a reprodução desse ano. Olha, aqui está meio contra a luz, não dá para vocês verem direito. Mas essas daqui são chocolates. Essas três mais claras aqui são fêmeas chocolates. Também não são fêmeas tão jovens, né? Por isso que elas já estão mais esbranquiçadas. Aqui é um macho jovem ainda. E aqui são algumas fêmeas também que saíram um pouco pintadas. Às vezes acontece de sair alguma filhota já pintada, já. Igual essas duas da ponta aqui, elas são filhas daquele casal e saíram pintadas. Então aí eu vou fazendo a seleção, né? Essas daqui já não é para mim vender ovos, né? Igual aquele terno que eu deixei lá. O que você está dando para perceber direito é que está contra a luz. Essa cor é bem difícil de encontrar. Eu, pelo menos, não conheço nenhum outro criador que tenha, além de mim e o rapaz que eu peguei. Que é um criador próximo aqui da minha região. Vê que esse macho ainda não está tão brilhante. Também está contra a luz, só que ele ainda não terminou a muda, então ele não está tão brilhante. E esse recinto é grande, então eles acabam se sujando mais. Deixa eu ver se eu filmo eles por favor da luz. Acho que aqui está um pouco melhor para ver. Dá para ver a diferença de tonalidade, que uma é bem mais preta e as outras são mais um cor puxado para chocolate. E aqui as duas sêmias que eu havia falado para vocês, que nasceu pintada. Olha porque elas ficam sujas. Encheu aqui, tenho que fazer uma drenagem ali, aí elas ficam na lama, aí acabam ficando tudo sujas. Essas por agora eu não vou disponibilizar ovos, eu primeiro vou tirar alguns produtos, depois eu tiro alguns produtos, aí eu ver como vai ser o resultado, aí eu começo a disponibilizar os ovos. Olha só quando bate neles como reflete. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.